Rapaziada, eu vou fazer um improviso, então eu queria assunto, né? Pra galera ver que é improviso, né? Esse é o cara? Não, não. Já ia me bater nesse momento. Mulher-feira. Virgem. Os assuntos estão indo, né? Mais ou menos assim, ó. Assim, primeiramente agradeço pelo convite. Satisfação com o lá aqui com o Maloca chique. E aonde o Maloca toca é hit. Eu vou mandando esse meu som e o céu é o limite. Cê tá ligado? O samba, essa é minha origem. O cara ainda pediu falar sobre mulher virgem. Mas aí, maluca, eu já passei da puberdade. Então não vou falar sobre permer a virgindade. Sem maldade, esse é o prazo, assim que ele faz. Aí, mulher bonita, aqui tem demais. E se for mulher bonita, então cai na minha feia. Mas aí, eu não gosto dessas paradas, mulher feia. Aí não vem, tem que ser muito atraente. Aí, mulher bonita, vem aqui na frente. Cê tá ligado? Por favor, ajuda a gente. Aquelas minas de lá, principalmente. Bagulho é quente, eu falo pro André. Esse cara aqui não pode ver mulher. Sabe como é? Ele tá aqui do meu lado. André não pode fazer isso, irmão. Cê é casado. É desse jeito que ele vai. E quando o Fabio Braza pega o Mike, a casa cai. Aí, não tem mulher feia aqui, não. Ele falou que o homem atrapalha a sua visão. Aí, Ambé, mano. Cê tá de tiração? Por causa de você, parceiro. Eu te vi que ir lá pro fundão. Aí, não dá. O Braza vai mostrar. Esse é o rap pra improvisar. E eu vou finalizar primeiramente. Agradecendo mais uma vez. Esses caras aqui que tão tocando pra vocês. Rapaziada boa que se escuta. A tela da Fradique. Salva de palmas pro Malacastino. A galera tem que choque, acha bem legal. O Fabio Braza vai mostrando o potencial. Aí, hoje tava muito frio. Mas tive que colar com os parceiros aqui no Braza, tio. É um Braza, tio. Pra quem ainda não viu. Aqui cê tá ligado é fogo no papio. É como se fosse um tiro de um zil. É desse jeito pra quem não me ouviu. É isso aí, eu já falei parceiro. Essa é o estilo brasileiro. Mas aí, eu vou falar de uma tragédia. Teve gente que achou que era comédia. Viu uma galera botando pilha. Morreu esses dias um pai de família. Decepção, avião caiu em Santos. Descanse em paz, Eduardo Campos. É isso aí, na admiração. O Fabio Braza vai fazendo a improvisação. Sempre com parceiro. Valeu, rapaziada. Essa rima foi muito bem improvisada. Então agora vamos se divertir. O Fabio Braza vai ficando por aqui. E aonde eu vou? Essa banda toica. Mais uma vez, barulho pra malota. Vamos, Rosa. Vamos, Rosa. Muito obrigado, Dramatinho. Geral, é. Lá de verdade, óbvio que é isso. Óbvio que é isso. Lá. Lá de즈. Vamos, para ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá.